Eu prometi pra um torcedor que eu vou, inclusive, pedir desculpas a ele, porque eu não... Ó, a gente recebeu tanto carinho ontem lá no estádio, das pessoas, sabe? Crianças, adultos, senhores, senhoras, turma dos cadeirantes lá também, pessoal da Motogalo, Barreiro. E aí um torcedor me chamou e falou, Everton, essa faixa da Marília Mendonça tem um significado muito grande pra mim. Porque foi adquirida no show dela, cara, eu não sei, acho que foi na Praça da Estação. Pode ter sido, porque ela fez. Ela fez o show do Mineirão também? Fez o show do Mineirão. Fez o show do Mineirão também, né? É, eu não sei se foi no Mineirão ou se foi na Praça da Estação. Aí ele falou, você pode homenagear? Foi, claro que eu posso, meu irmão. Você não precisa ter sido fã ou ser fã das músicas dela, não. Mas você precisa entender o tamanho do que essa mulher, com 26 anos de idade, proporcionou na música popular brasileira. Olha, muita gente conheceu verdadeiramente o tamanho do trabalho dela depois do passamento lamentável. Minha esposa falou isso. É porque, por exemplo, o Boechat, nosso colega de banho, o Boechat talvez tenha sido o jornalista mais popular desse país. Talvez, não sei. Mas muita gente que não conhecia o trabalho do Boechat passou a conhecer depois da morte dele, né? Porque o Boechat, rapaz, o Boechat era gigantesco. A Marília Mendonça é a mesma coisa. Você não precisa, por exemplo, o Gris, por exemplo, é fã do Zeca Pagodin. Você não precisa ser fã, não, mas você tem que entender o tamanho do cara, né? Então eu prometi para esse torcedor e tá aqui a homenagem, meu irmão. Tá aqui a homenagem. Porque a mulher, a mulher é gigante. E o Mineirão ontem? Vocês viram no material do Luciano Dias aí? O pessoal lá no Mineirão colocou a música dela e o estádio, meu irmão. Isso era 3h15, 3h20, mais ou menos. Talvez até um pouco mais, 3h30. E colocou a música dela. Rapaz, o estádio todo cantou a música da mulher. É, isso é uma obra gigantesca, né? Meu respeito, minha admiração e, acima de tudo, minhas sinceras condolências à família da Marília Mendonça e de todos que estavam no voo e todos que também deixaram o nosso plano, né? Realmente lamentável. A todos, a todos. Todos ali têm a mesma importância para os seus e para os demais, né? Mas a gente fala muito da Marília pela proporção do tamanho da obra dela, tá certo? Então tá aqui, ó. Prometi e tá cumprido, hein? Tá cumprido.